Olá pessoal, tudo bem? Aqui a Helene Maria da Marketing para Especialistas e hoje a gente está aqui num podcast extremamente especial, com um convidado especialíssimo, que também é nosso cliente, né? E a gente está aqui para, assim, responder o anseio das pessoas que seguem ele, que querem saber mais sobre esse assunto, que é o assunto, assim, é o assunto do momento, né? E se você não conhece, está na hora de você conhecer, né? Que a gente vai falar sobre VSM. E o meu convidado hoje aqui, né? É o Wagner, o Wagner Jesus. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Wagner. Fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer, né? E quem já te conhece, já te conhece, mas fala um pouquinho sobre você. Legal, obrigado, obrigado pela oportunidade de falar do tema. É um tema que eu sou muito apaixonado por falar, então vocês vão perceber que eu falo mais que a boca. Então, me controla, porque às vezes eu só vou e as coisas vão saindo de maneira automática. Então, quem sou eu? Sou o Wagner, sou um apaixonado por diversos temas. Um cara com TDAH nível hard, sabe assim? Então, eu comecei a minha carreira toda trabalhando muito para o mercado de negócios. Eu sou consultor empresarial, trabalho há uns 20 anos com grandes empresas. Mas, no meio do caminho, eu percebi que eu tinha uma competência que as pessoas me acessavam bastante para usar, que era a competência da leitura dos relacionamentos, do comportamento. Eu costumo dizer que eu falo mais sobre comportamento do que sobre relacionamento. O relacionamento é a expressão do comportamento de duas ou mais pessoas. Então, eu me atenho à questão do comportamento, que eu acho que se tiver o comportamento correto, o relacionamento acaba indo para um lugar que você tem de expectativa e tal. Não digo relacionamento correto, porque eu não consigo pensar que tem um relacionamento que é correto ou incorreto. Eu penso que o relacionamento é correto ou incorreto sob a tua ótica. O que você vê como um relacionamento correto ou bacana, talvez não seja a mesma coisa que eu veja. E assim vai. E acho que eu penso assim, inclusive, porque eu percebo uma certa romantização exagerada com relação aos relacionamentos. Mas a gente pode ser um tema para a gente falar daqui a pouco, né? Eu sou psicanalista, sou um apaixonado pelo comportamento humano. Uma das coisas que eu mais faço hoje em dia é fazer os meus atendimentos, que eu chamo de mentoria. Tenho uma pegada um pouquinho diferente do que um processo psicanalítico tradicional. Porque as pessoas me procuram querendo, de alguma maneira, serem mentoradas por mim. E eu acabo chamando de mentoria para estar nesse lugar mais do papo reto, da conversa direta. E tentar ajudar as pessoas de maneira mais pontual, assertiva, sabe? Sem ser um processo que demore demais e que eles tenham que gastar dinheiro demais. Isso é de ser uma mentoria, de ser um processo de transformação mais rápida, né? Acho que as pessoas precisam, que elas mais buscam. É assim, por mais que a gente coloque alguma velocidade, eu percebo que existe um fluxo, né? Então, esse fluxo é natural que ele desenvolva e que ele seja um fluxo um pouco mais demorado mesmo. Se você pega, por exemplo, os estudos de casos de Sigmund Freud, você vai perceber que ele também tinha um fluxo, que é o pai da psicanálise, né? Tinha um fluxo, tinha todo um processo para poder chegar naquela situação inconsciente e destravar a mente do paciente, né? Mas eu acredito também que a gente está numa geração em que se tudo demora demais, você vai meio que aflingindo o aflito. Porque dizer para o cara que ele tem um problema XPTO, ele já sabe que ele tem. A pergunta que me fazem o tempo inteiro, especialmente na mentoria é, tá bom, o que eu faço com esta merda? Né? Ah, eu tenho um problema. O que eu faço com esta merda? Como é que eu dou o primeiro passo? E aí, cara, assim, eu recebo de tudo. Desde pessoas que, porra, estão no submundo da prostituição. Há pessoas que trabalham, homens ou mulheres que têm amantes e que não sabem como resolver aquela situação. Há homens, porra, que de alguma maneira ele tem tanto medo, tanto medo, o cara tem 30 anos e ainda é virgem. Ou mulheres que estão numa relação que ela já não se vê naquele lugar e ela não sabe o que fazer. Porque a nossa mente meio que sabota a gente, sabe? E boa parte dessa sabotagem que a gente tem na mente foi construída pela própria mídia, pela sociedade de alguma maneira. A gente olha romantizado demais para as coisas. Assim, voltando nessa questão que você está falando, da questão do comportamento em si, que tem tudo a ver com o VSM. Total. Tudo a ver com o VSM. Acho que o que é importante a gente entender, por exemplo, o exemplo que você deu, é tudo relacionado ao comportamento, né? Tudo comportamento. Comportamento e atitude, só que é a falta de consciência sobre isso. Exato, exato. Então, assim, esse exemplo que você deu, que eu acho que é uma coisa muito recorrente, da pessoa estar... O que a gente vê, muitas pessoas querem um relacionamento, muitas pessoas estão no relacionamento e não querem mais aquele relacionamento. Ou a pessoa quer esquecer um relacionamento, né? Então, a gente tem esse arco, né? Acho que é um arco e depois a pessoa quer novamente um relacionamento. Então, só que tem os padrões, né? Ela acaba caindo nos mesmos padrões de escolhas. Sim. E assim, como que eu compreender a questão do VSM pode fazer essa pessoa escolher melhor? Isso é uma boa pergunta. É uma pergunta que eu não ouço o tempo inteiro. Legal. Então, assim, ó. Primeiro que o VSM é sobre comportamento. Tudo que vocês vão me ver falando aqui é sobre comportamento. E o seu comportamento, ele não depende de outro. O problema é que a gente está numa geração em que a gente tem muita dependência emocional do outro. A gente reputa ao outro a obrigação de cuidar da gente. A gente reputa ao outro a obrigação de dar-nos estabilidade emocional. E aqui a estabilidade emocional que eu estou tratando é aquela psíquica mesmo, sabe? De você ter a paz ali, de você ficar... Todas as suas emoções estão na mão do outro. Alguma coisa mais ou menos assim. Ah, se você me deixar, eu quero morrer. Se você não ficar comigo, eu quero... Eu me mato. Sabe? É sempre reputando alguém mais forte. De certa forma, colocar a sua felicidade na mão do outro. Exatamente. Isso é dependência emocional. Agora, voltando para a tua pergunta. Como o VSM trata sobre posicionamento, se eu tenho o posicionamento correto e a postura correta, o mercado me valora sobre esta ótica. Ou seja, não sou eu que digo que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Quem diz é o mercado. Mas para que o mercado possa enxergar isso ou aquilo em você, você tem que transbordar isso. Então, eu acredito que é um processo tão simples quanto. Primeiro você se enche. Depois que você se enche, aquilo transborda de você. E ao transbordar de você, alcança outros. O problema é que as pessoas hoje querem transbordar, mas elas mesmas não se encheram. Elas querem aprender truques, né? Truques. Mágica. Mágica. Como é que eu faço para continuar? Os cinco passos para se tornar um homem de alto valor. Bullshit. Isso é bosta. Não vai acontecer. O que eu mais vejo hoje nas minhas pacientes, por exemplo, minhas mentoradas, são mulheres que estão com homens, que elas estão com homens travestidos de homem. Porque o cara pegou um livro tipo o meu, que fala o que é o macho alfa, e ele vai lá, lê tudo, decora, e ele fala assim, tá bom, então para ser macho alfa eu tenho que ser assim, assim e assado. Aí ele se imbui de um personagem e vive aquele personagem junto com ela. O problema é que no dia a dia aquilo não fica de pé, porque nós estamos o tempo inteiro olhando. Por exemplo, eu que falo sobre masculinidade, sobre posicionamento, sobre postura, eu sou o tempo inteiro confrontado pela minha audiência. Será que esse cara é esse mesmo? É isso mesmo? Será que esse cara é essa postura toda que ele está falando mesmo? Então se você não entrega isso, a pessoa percebe. E isso que você está falando é perfeito. Quer dizer, primeiro você precisa ser para depois, aquilo pode ser natural. É claro, primeiro eu sou, depois eu sou percebido, e quando eu sou percebido eu sou valorado. Então sou, sou percebido e sou valorado. Porque valor só é valor se ele vier de maneira exógena, de fora para dentro. A minha mãe dizer que eu sou lindo, que eu sou inteligente é legal, mas não faz de mim lindo e inteligente. Então quem vai dizer se eu sou lindo ou inteligente, estou pensando aqui, se essas foram as duas, os dois critérios, linda, beleza e inteligente. Quem vai dizer se eu sou lindo ou inteligente é o mercado. É você que está me olhando, são eles que estão aqui assistindo de alguma maneira. Então eles, o mercado, vocês vão dizer se eu tenho esse valor ou não. Não eu mesmo. O que eu percebo são pessoas verbalizando, quase que uma, uma, uma verbologia, verborragia de coisas que eu sou, que eu faço, que eu tenho, que eu... Mas aí você para para olhar, você fica assim, meu, cadê? Tem uma mentorada minha, para trazer para uma coisa prática, que ela me falou assim, Wagner, eu estou, eu estou com uma, eu estou numa semana muito triste. E eu falei, por que você está numa semana muito triste? Porque eu estou olhando para o meu, para o meu namorado, eu vou chamar aqui de namorado o fulano, o B, eu estou olhando para o B, e o B vive dizendo para mim que ele é alfa, que ele acontece, que ele é durão, que ele não sei o quê, que ele é cheio de atitude. Mas cara, eu tenho vontade de dizer para ele assim, você não é. Eu não vejo isso em você. Quando eu olho para você, me parece diferente do que você fala. Aí eu perguntei, aí eu falei para ela assim, então tá bom, isso é uma verdade legal. A minha pergunta para você, mentorada, é, em qual dos dois você acredita? Você está acreditando no que você está vendo, ou no que você está ouvindo? E eu te falo com alguma segurança, Elaine, que eu tenho atendido muitas mulheres e homens que preferem acreditar no que estão ouvindo, e não no que estão vendo. Que é, dentro da psicologia do comportamento, a gente chama de dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? Qualquer atitude tem que alinhar três coisas. A primeira coisa é o meu afeto, é como é que eu sinto a situação. A segunda coisa é a minha cognição, é o que eu penso sobre a situação. E a terceira coisa é o meu comportamento, é como eu ajo com a situação. Se eu tenho uma dessas três, desses três pilares bagunçados, não acontecendo, eu mesmo me cobro numa linha de gerar em mim uma dissonância cognitiva. Vou te dar um exemplo bem claro para ficar cristalino aqui, tá? Imagina que eu sou um médico cardiologista. E eu viro para você e falo assim, Elaine, se você não parar de fumar, você vai morrer daqui a pouco tempo. O cigarro te atrapalha, o cigarro não é bom, bababá. Beleza, Elaine, você ficou impactada, fez vários processos para parar de fumar, daqui a 30 dias você voltou com os exames e você me pega lá na portaria fumando com um cigarrão gigantesco. Eu mesmo que estou passando essa mensagem, eu vivo uma... Eu, cardiologista, eu vivo uma dicotomia, que é eu estou dizendo uma coisa, eu penso uma coisa, mas eu ajo outra coisa. E a psique humana, ela nunca foi preparada para essa dissonância. Quando isso acontece, você tem alguns poucos mecanismos para fazer, e são dois. Um é, ou eu corrijo a situação que está desfuncional, que aí é assim, então tá bom, vou parar de comer, vou parar de fumar, desculpa. Ah, não, o açúcar é ruim, e eu como muito açúcar. Então tá bom, entendi, vou parar de comer açúcar. Então eu arrumo a situação. A segunda situação, que é a que eu mais vejo, a que eu mais vejo, e serve para a política, serve para namoro, a política acontece isso o tempo inteiro também. A segunda situação, eu arrumo a narrativa. Então é assim, ó, não, o cigarro é muito ruim, mas tem um estudo na Califórnia, XPTO, que pegou homens que fumam e homens que não fumam. Os que fumam têm uma ereção muito melhor do que os que não fumam. Estou aqui inventando, percebe? Então você constrói uma narrativa para o teu cérebro ficar em paz, que é o que eu chamo, eu, Wagner, eu chamo de um colchão de espuma. Mas isso não dura muito, né? Essa narrativa não dura muito. Ela dura para o paciente, para a pessoa que está pensando, dura muitíssimo. Não dura para quem está vendo. Porque para quem está pensando nessa narrativa, ele acredita tanto naquilo que não consegue rodar, que ele não vê outra coisa. E você acha assim, por exemplo, que exatamente essa questão, que faz, por exemplo, as pessoas não procurarem um autodesenvolvimento? Eu nem vou falar assim, terapia. Mas você tem muitas opções de se autodesenvolver. A terapia é uma delas. Claro, a terapia é uma delas, absolutamente. É que terapia fica aquela coisa meio, as pessoas, ah, não quero fazer. Você tem um ranço, né? O ranço está muito pautado na demora do processo, né? Sim. A gente está num mundo muito mais fluido, né? A descarga de dopamina todo dia que a gente recebe é muito grande. Então, eu quero as coisas para ontem. Eu quero uma bosta também. É aquilo, a gente tem que saber administrar. Exato. Mas assim, pelo que eu entendo o que você está falando, a questão da narrativa tem muito a ver, então, da demora, às vezes, a pessoa, ou até nunca procurar se autodesenvolver. Total. Quer dizer, ela está sempre se autoafirmando e dizendo assim, os problemas são os outros. Exato. Eu não sou o problema. Eu faço uma figura de linguagem que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu frequentava a igreja evangélica e tal, que eu vi um pastor, não me lembro qual deles falando, mas, puta, aquilo foi muito impactante, assim. Eu lembro, até como se fosse hoje. Toda vez que você estiver diante de um conteúdo, de uma informação que lhe é dada, e essa informação, ela é muito impactante para você, ou seja, ela tem um significado em termos conceituais que impacta a tua vida, você tem duas formas de trabalhar com essa informação. Uma é usando uma pá. Então, imagina. Eu vou fazer aqui a figura de linguagem. Essa informação é um metro de areia que foi colocada à tua frente. Um punhado de areia. Se eu usar a pá, eu pego a informação e jogo para o outro. Então, o problema não sou eu. É a Elaine. O problema não sou eu. É meu primo. O problema não sou eu. É a minha esposa. Essa é a pá. Que é o que eu vejo mais as pessoas fazendo. Porque a gente... E esse é um problema até que o próprio cérebro dá uma refreada, porque ele quer toda hora criar uma situação confortável para você não ficar em uma zona de desconforto. A segunda forma é você ir com a enxada. Então, mesmo que num primeiro momento, aquela informação, aquele conteúdo, aquela areia para fazer aquela figura de linguagem, ela está na tua frente, mesmo que você entenda que... Puta, eu não sei se isso aí aplica para mim. Usa a enxada. Porque a enxada você puxa para si. Você não joga para o outro. Então, toda a informação que você está à frente... E detalhe, tá? Isso aqui, a psicanálise e a psicologia vai explicar muito nitidamente. Se você viu um conteúdo que te feriu demais, que te agrediu demais, ou que gerou em você um certo desconforto que você não entendeu, não é 100%, pelo amor de Deus, pessoal. Parcimônia. Mas, se te mexeu, puta, cara, volta lá e assiste de novo. Aquilo tem alguma coisa para você, né? É assistir de novo umas três vezes. Porque, ainda que o teu consciente não consiga perceber onde está o problema, o que pode estar por trás é uma ferida inconsciente que você nem sabe, mas que ela foi ativada na hora que você teve com aquela informação, com aquele dado. Entende? Eu acho assim, hoje em dia, o que a gente percebe, as coisas acontecem tão rápido, e é muito fácil a gente se traumatizar e traumatizar o outro. Porra. Sem querer. É muito normal. Então, assim, o fato de a gente procurar ter o apoio, ter ajuda, hoje é uma necessidade mesmo. Para quê? Para a gente encontrar o nosso centro. Opa. E assim, como é que você vê, falando nessa questão, dessa negação, como é que a pessoa pode olhar para si mesma e começar a perceber que ela precisa dar um próximo passo? Sim. É assim, lembra que eu falei minutos atrás que valor só é valor se ele é percebido de maneira exógena, ou seja, de fora para dentro? Então, se tem alguém dizendo que você está com um problema aqui ou ali, e você ouviu isso algumas vezes, para para dar uma analisada, porque a gente, às vezes, acha que a gente é a última bolacha do pacote, aquela mais legal de comer, que gera uma saudade do pacote que não existiu, o próximo que não existe. Para para analisar, e de repente identificar em você se aquilo que estão falando de fato tem algum fundamento. Então, como é que eu percebo que eu tenho alguma necessidade? As pessoas me procuram dizendo assim, Wagner, eu acho incrível o teu conteúdo. Teve um cara que leu meu livro inteiro, em poucas horas. Meu, são 230 páginas, sabe? Com estudo, com gráfico, com número, caramba, quatro. Ele devorou o livro. Aquela informação para ele era tão importante que ele devorou o livro. Só que, não é sobre isso apenas. É sobre você entender o conceito e aplicar na tua vida. Provavelmente, esse cara, ele se via naquelas palavras que ele estava lendo do livro. E é por isso que ele ficou um tempão ali. Então, voltando para a tua pergunta, como é que eu sei se eu tenho ou não? Isso aqui só vai funcionar, esse processo que você fala, que você chama bastante de autoconhecimento, ele só acontece se acontece um negócio que a gente chama de metanoia dentro de você. O que é a metanoia? É a sensação real que eu tenho que mudar. Acontece lá dentro, vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, algumas pessoas me, quando eu abro caixinha de perguntas, eu abro todo dia porque eu gosto de interação. Olha, eu vou falar para você, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é interagir com as pessoas. E eu até cobro, eu acho que eu cobro bem barato mesmo na mentoria, mas porque eu estou no momento que eu quero entender tudo. Isso aqui, daqui a cinco anos, vai me dar tanta informação, tanto caso, que eu vou conseguir falar com muito mais propriedade. Então, a pessoa me chama e fala assim, Wagner, a minha mulher está no polo masculino, como é que eu faço para ela mudar? Você não faz. É metanoia. Se ela não perceber que ela tem que mudar, cara, você só vai arrumar um inimigo se você contar para ela. Porque ela não está vibrando nessa frequência, ela está olhando para outras coisas. Você vai virar para ela e falar assim, então, você está no polo masculino. Eu li o livro aqui que diz que você tem que ser um pouco mais feminina. Ela vai falar, meu, para puta que pariu. Você acabou de arrumar uma briga que não precisava. E por outro lado, assim, ele pode pensar, se ela está no polo masculino, será que não é porque ele também está num polo mais feminino? Claro. É porque, lembra da enxada e da pá? Ele está fazendo o quê? Ele está pegando com a pá o tempo inteiro. Olha esse conteúdo do Wagner Animal, vou mandar para a minha mulher. Elaine, eu vejo nos comentários, você também vê, porque você está lá, o motivo da gente estar aqui, inclusive. O motivo da gente estar aqui, inclusive, pessoal, é que a Elaine, ela acompanha, né? Quando você manda uma mensagem no meu direct, a Elaine está vendo, cuidado. Então, a Elaine, a empresa da Elaine, ela acompanha as minhas redes sociais. E ela falou, cara, vamos gravar um episódio para a gente poder tirar as dúvidas que eu estou anotando aqui, eu acho que é legal isso. Então, de alguma maneira, quando a pessoa me procura, ela me procura usando só a pá, querendo jogar para alguém. Ela não usa a enxada, querendo, ó, isso aqui faz como sentido em mim? Então, o que eu percebo muito da mulher que está no polo masculino, ela, basicamente, são duas variáveis. A primeira variável, ela, puta, tem o poder do impacto do feminismo, da emancipação feminina. Não estou falando do feminismo que é legal, aquele feminismo que coloca mulheres em pé de igualdade, que tem que ganhar mais. Eu quero mesmo que a mulher passe o carro no cara no trabalho, mas passa com as duas rodas. Está tudo bem. Se ela tem competência, vai para cima. E hoje, já tem pesquisa que mostra que as mulheres são mais educadas em termos de tempo de educação escolar do que os homens em alguns países, em alguns lugares. Então, passa o carro. O problema é quando eu quero fazer isso em casa. Puta, quando você vai fazer isso em casa? É assim, a mulher que está no polo masculino, ela só vai encontrar um tipo de homem. Ah, não é assim. Eu não sou assim, o meu marido não é assim. Bullshit. Você é essa, só não sabe. O teu marido também. Então, a mulher que está no polo masculino demais, o cara que está no polo masculino corretamente não quer, porque gera problema. Imagina, eu sou casado com você. questões corriqueiras do casamento, tá? Você vira para mim e fala assim, amor, quebrou lá a torneira. Aconteceu em casa esse final de semana. Ah, está vazando aqui. Aí, o que eu faço? É papel meu ou é dela de correr atrás? Eu sou o homem do rolê, saca? Então, eu vou lá e vou resolver. Ah, mas eu não sei mexer com aquela coisa. Faz igual eu, liga para Porto Segundo. Liguei para Porto, fui dormir, acordei com o interfone tocando, fui lá com o cara, o cara resolveu. Mas está resolvido, atitude, entende? Agora, vamos pensar o oposto. Eu viro para ela e eu estou atendendo o dia inteiro, eu fico com a bunda quadrada lá nas minhas mentorias. E ela vem e traz um café do nada, eu não pedi isso. Você imagina se eu chegasse para ela e dissesse assim, amor, você pode fazer um café, por favor? Puta, eu estou aqui, estou cansado já. e ela vira para mim e fala assim, não, seu escalista, seu alpinista, seu alquimista e machista também, eu não faço nada para homem. Eu conheço casais casados que vivem essa relação. Um cara que está no polo correto, ele não fica nesse lugar. Ah, mas eu tenho três filhos, eu vou fazer o que? Vou abandonar os meus filhos? Você não está abandonando o teu filho, você está abandonando uma relação que não é boa, porque a mulher não está te vendo como tem que te ver ou eventualmente você não está vendo ela como tem que ver. Nesse contexto aí, esse assunto bem interessante, casal que está nesse pé de guerra, como é que você vê? Eu acho que a gente pode falar assim, como é que isso chega nessa situação? Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha percepção, porque eu já, eu passei por isso, então eu fui casada há quase 11 anos, então eu estou divorciada e tal, e aí às vezes uma das coisas que eu penso bastante, ainda mais vendo o seu conteúdo tentando entender, poxa, o que que acontecia assim na relação? Então tinha algumas coisas que eu percebia e você falando, eu percebia assim, de atitudes, eu venho de uma família de mulheres fortes, isso já começa a ser uma questão, mas não só mulheres fortes porque elas escolhiam ser, mas pela necessidade, né? Então, minha bisavó fugiu da guerra, meus avós lá do Paraná, interior, não tinha nada, construíram toda a vida do zero e a mulherada tinha que ser forte pra aguentar o tranco, só que era assim, era um forte de parceria, porque o homem saía pra trabalhar o serviço pesado pra trazer a renda e ela cuidava de casa, mas fazia outros trampos como no caso da minha avó que era costureira e tal. E aí o que que eu percebo, assim, eu trouxe um pouco isso, só que esperando também a contrapartida, então eu vejo que eu também tenho essa coisa do polo masculino, acho que toda mulher tem, só que eu percebi que eu me vi forçando muitas vezes o polo masculino porque eu percebia que ele não estava ocupando esse lugar. Sim, é assim, quando eu vejo uma mulher no polo masculino, eu acho que assim, um pedaço desse grupo de mulheres que está nesse lugar entrou nesse polo por necessidade. Vamos pegar a estatística, se você olhar o último censo, 2018, se eu não me engano, que foi fazer um levantamento de como é que está a distribuição dos lares brasileiros e a estatística diz que 45, 46% dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres, o tal do mãe solo. Cara, isso tem uma mensagem foda, vamos pensar? É 46, é quase metade das casas brasileiras são chefiadas por mulheres sozinhas. É muita coisa, né? É muita coisa, muita coisa. Aí vamos analisar isso? É claro que essa mulher teve que assumir uma liderança natural, porque senão o moleque não come, senão o moleque não faz. Aí tem um monte de pai que sai lá, vai pá, 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 come, 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 vai deixando o filho e ele sequer cumpre com a questão mais fundante que é pôr a comida na boca do filho. Tem cara que não faz isso. Entendeu? Então acaba que a mulher boa parte, eu tô explicando uma parte, uma parte dela acaba indo por necessidade e ela acaba tendo que fazer, só que isso vira ways of working, que é coisa do dia a dia. Entendeu? É a forma com que ela opera, ela nem percebe mais, quebrou a torneira, ela vai resolver. Aí vai chegar um cara agora que eu vou ter que falar pra ele e não, que eu vou deixar ele. A mulher não pensa assim. Agora, a outra parte da equação, que é aquela que não necessariamente teve a necessidade, é aquela que tá embanhada, tá dentro da narrativa, que é uma narrativa que acontece, vamos lá, vamos pegar a história, se eu pegar a emancipação feminina, desde quando a mulher começou, então, estamos falando aqui de final do século XVIII até meados do século XIX, a mulher começa, então, no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho, ela tem que, ela começa a trabalhar, quando ela começa a trabalhar, ela depende menos do homem, quando ela depende menos do homem, ela se viu no ambiente que não era dela, que tinha regras que ela não conhecia, porque, vamos lá, a cadeia alimentar na indústria, na empresa, no mercado de trabalho, sempre existiu, é um cara enfiando a faca no pescoço do outro pra poder virar chefe, gerente, diretor, etc e tal, não vamos romantizar as coisas, né, o que está por trás é isso, eu vejo um monte de empresa e pessoas muito bem formadas, engenheiradas, que a preocupação, às vezes, no meu trabalho de consultor, eu sou uma espécie de mentor do diretor, do CEO, e ele está preocupado se ele vai ter o próximo step dele, e ele me fala que o colega dele, diretor da outra área, XPTO, é um filho da puta, porque vai tomar o lugar, meu, isso é normal, isso é a vida como ela é, só que aí, quando ela se vê num lugar de entrar, de ter que entrar num lugar desse, ela tem que assumir postura também, ela aprende, vocês mulheres são muito mais inteligentes que a gente, de alguma maneira, então vocês aprenderam a trabalhar com isso, só que aí, começou a aprender, começou a viver, começou a depender menos do homem, porque quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mais emancipada, menos eu dependo do cara, e se o cara não está me agregando, tchau, sempre foi assim, até então, se eu pegar essa separação, para poder ficar bem claro aqui, metade está vivendo, porque é uma necessidade, e a outra metade está vivendo, porque quer, por uma narrativa mesmo, aí nasce o feminismo, agora, 1900, começa o feminismo, aquela coisa toda, vamos tornar iguais, o que eu acho ótimo, quando eu penso no feminismo, sob a ótica de tornar mulheres iguais a homens, ou ter os mesmos direitos, não tornar igual, mas ter os mesmos direitos de homens, eu acho do caralho. Mas aí, o que a gente entende, nesse contexto, é que o relacionamento, ele acaba também precisando ser revisto, a gente revisar os nossos conceitos de relacionamento. É claro, vamos parar para analisar a evolução, a gente não pensa, a gente só faz, se eu pegar só o período em que a espécie homem, homo, começou a acontecer, desde estaloptecos, aquela coisa toda, homo sapiens, homo onendentalis, aquela coisa toda, essa evolução homo, ela tem 250 mil anos, 250 mil anos. Cara, quando eu pego 250 mil anos, desses 250 mil anos, apenas 10 mil anos, existe relacionamento tal qual a gente conhece, talvez até menos, talvez 8, 9, entendeu? Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa coisa toda. Se eu pegar, então, a emancipação da mulher no mercado de trabalho, é pior ainda. Século XIX, agora, antes de ontem. Antes de ontem. De certa forma, sim, acho que o homem fica naquela situação de, às vezes, não saber qual que é o papel dele nessas mudanças todas. isso acontece muito. E eu vejo que, assim, boa parte do que os meus mentorados, as pessoas que me seguem, acabam de alguma maneira me perguntando, são coisas que era papel do pai e da mãe explicar. Mas o pai e a mãe já não estão mais no mesmo contexto do que de lá de trás. Antigamente, tinha um negócio que eu gosto demais, que chama rito de passagem. E, sem querer, eu acabei vivendo todas as espécies de rito de passagem na minha vida. É bizarro. Porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho, mas meu pai, ainda que ele é um cara iletrado, mas é um cara macho, mas muito macho. Mas, meu Deus do céu, talvez o alfa que eu mais conheça no ápice do alfa é meu pai. E sem educação, tá? E não é porque não teve educação, porque ele não teve grana. Ele vem do Nordeste, Piauí, aquela coisa toda e tal. Então, o rito de passagem sempre foi um negócio muito importante na vida do homem. Quer ver um rito de passagem que a gente tinha, que era muito importante e que cada vez mais as mães e os pais acabam tirando o menino ir para o exército. Verdade. A gente fala assim, não, meu filho, não, meu filho não vai para o exército, vai ficar sofrendo lá, vai ficar vários, 40 dias sofrendo com os caras mandando ele fazer coisas absurdas. Eu passei pelo exército. Eu quis passar. Na verdade, foi para o aeronáutico, não foi o exército. Eu quis, eu queria o exército, mas o exército não estava pegando e eu acabei indo para o aeronáutico e entrei. Então, o rito de passagem sempre foi um negócio muito importante. Aí, te respondendo, os homens hoje estão mais flácidos, porque eles têm medo de assumir posição. quem dirá então um cara gravar um vídeo igual eu estou gravando aqui falando que o feminismo exagerado é ruim? Porque eu tenho medo, vou ser cancelado, meu Deus, e agora? As meninas vão dizer que eu sou um escapista, alquimista, machista, velocista. Mas assim, a verdade é que isso precisa ser dito porque a gente precisa encontrar o equilíbrio nas coisas, né? É claro. Então, a grande questão do relacionamento, assim, acompanhando o conteúdo que você coloca e tal, que eu vejo também algumas outras pessoas falando, é muito equilíbrio, né? E de saber lidar com o novo cenário que a gente tem, né? Então, quer dizer, a pessoa começar a olhar para ela também. Total. Olhar principalmente para ela, entendendo que, poxa, nós estamos aqui, eu que falamos, 100 anos, né? Da emancipação feminina, mudança de trabalho, né? Assim, olhando para a geração dos meus pais, eu vejo que é uma geração completamente diferente da minha e que vai ser, a nossa vai ser completamente diferente dos nossos filhos. Meu filho está aqui, há 18 anos. Daqui a cinco anos mudou tudo de novo. Já mudou tudo de novo. Então, como é que, a única coisa que a gente pode efetivamente cuidar é da gente mesmo, né? Total. E assim, quando você fala de papéis, na minha cabeça e dentro do processo mesmo antropológico, se a gente for pensar assim, né? Vamos lá, aqui eu acho que é um ponto importante para a gente falar. Tudo que eu estou falando aqui, desse processo evolutivo, ele não é um negócio que veio da minha cabeça. não foi eu que criei a regra. Estou só contando qual que é ela. Entendeu? Então, aqui por trás tem ciências sociais que eu posso fazer um recorte. Eu caio dentro de antropologia que eu faço mais um recorte e eu caio dentro de sociologia. E eu posso fazer um terceiro recorte que eu caio dentro de ciências políticas. Agora, eu posso fazer mais um quarto recorte do primeiro recorte dentro de antropologia que eu caio em antropologia biológica, que é como o ser humano vem evoluindo em termos de comportamento. A antropologia vai estudar o comportamento de um grupo, de como um grupo de indivíduos impacta o indivíduo. Como é que aquela condição que mais acontece impacta aquele cara? Não é o contrário. Eu não estou vendo isoladamente. Isso a própria ciência sociais é a definição de ciências sociais. Então, eu não estou vendo a Elaine, eu estou vendo as Elaine's. E como que o comportamento das Elaine's impacta a Elaine que está aqui à minha frente. mas quando eu vou para a sociologia, eu deixo o indivíduo do foco da análise e eu passo o foco da análise para o relacionamento. Então, é correto dizer que eu estou estudando antropologia de 250 mil anos atrás até 10 mil anos atrás. Desse décimo ano aqui, 10 mil anos atrás, para cá, eu estou estudando o quê? Sociologia. porque a relação entre as pessoas, como é que essas pessoas interagem, como é que nasce o amor, como é que nasce o afeto. Nunca foi papel das pessoas terem afeto, do homem, por exemplo, ter afeto. O homem na savana africana, lá atrás, ele queria sexo para poder procriar. O principal variável que faz uma espécie continuar vivendo é a necessidade da espécie de não entrar em extinção. Então, se eu estou nesse lugar, eu quero fazer a procriação, eu quero procriar. entende? Então, quando eu trago essa conversa para os relacionamentos dos dias atuais, homem, entenda, tem um papel que é teu e não se furte de fazê-lo. Mulher, entenda, tem um papel que é teu e não se furte de fazê-lo. Ah, Wagner, mas eu não concordo. Então, vive sua vida como você quiser. Mas é aquela coisa, não se frustre com seus resultados. Exato. É o que eu falo sempre, eu nunca questiono uma decisão. as pessoas vêm pra mim, aí é o meu lado psicanalista, né? Eu nunca questiono uma decisão. Ah, eu quero sim, eu amo ele e vou continuar sendo amante dele e tá tudo bem. Eu não questiono isso. É o que você quer pra você. Tá tudo bem. Agora, o que eu questiono é, uma vez que você assumiu a decisão, você viver se martirizando com ela. ou seja, você viver se contando uma história pra você se manter naquela situação. É, não, e pior, você reclamar de estar na situação. Ué, por que você tá reclamando? É você mesmo que tá escolhendo tá aí. Entendeu? O que ele tá fazendo com você, não é porque ele é do mal, às vezes até é. Não é porque ele é do mal, é porque você deixa. Só vão fazer o que você, com o que você permite. Ah, mas eu tô aqui há quatro anos e eu não aguento mais, ele não larga a família, ele tem oito filhos, não vai largar a família porque tem problema de divisão de bens, o caramba, tô contando um caso real. Porque tem problema de divisão de bens, o caramba, quatro, o que eu faço? Ué, a resposta você já tem. Provavelmente, quando você veio me procurar, você já sabia a resposta. É que você precisa que alguém fale pra você, ela, tá bom, vou te falar. E aí, você tá feliz? Ah, eu não tô feliz, eu não gosto disso. Então assim, então temos uma definição importante aqui, que é o que eu falo sempre. Tem uma metáfora que eu acho que ela é matadora pra gente entender isso. Que é assim, e eu vou falar de uma paixão minha, sou sommelier, apaixonado pelo tema, vivi a minha vida inteira estudando esse troço, inteira não, os últimos 13 anos. Então eu passei estudando esse troço, tive lojas de vinho, assim, sou um dos caras que tem bastante, uma certificação bem grande no Brasil nesse tema. Eu tenho alguma expressão nesse tema. Legal. Aí, uma das coisas que é fundantes nesse tema é a videira, é de onde sai a uva. Não existe vinho bom se a uva não é boa. Tudo bem? Então, a analogia é a seguinte, você avalia uma árvore, não é pelo quão frondosa aquela árvore é, o quão bonita ela é, como são as folhas, ou se é grosso ou não o seu caule. Você avalia a árvore pelo resultado do fruto da árvore. Aí eu te pergunto, e aí quando as pessoas vêm pra mim, numa situação dessa, por exemplo, que tá com um cara há seis anos vivendo como amante, ela não consegue se desvencilhar, não consegue grudar no outro cara porque ela é louca pelo cara. E aí eu pergunto pra ela, o teu fruto te faz feliz? O teu fruto tá bom? Porque se a resposta for, tá bom, eu tô satisfeita com o meu fruto, vá viver. Sabe? Só vive, tá tudo bem, é tua escolha. Tua escolha traz consequências, tá tudo certo. O problema é quando você vira pra mim e fala que não, não tô satisfeita com o meu fruto. Aí sim, então tá bom, então você tá me dizendo que você não tá satisfeita com o fruto? Então, eu preciso fazer uma de três coisas. U, U, E, é E, barra, ou, tá? Não é uma exclusiva do outro, eu posso fazer E ou, são três coisas. Eu tenho que ou adubar esta árvore, esta árvore é você, esta relação. Adubar, irrigar ou podar. Adubar significa acrescentar coisas que não estavam lá. É trazer novas componentes. E aí, o autoconhecimento ajuda. Porque eu vou trazer um comportamento que não tava. Nem que seja um comportamento de tomada de decisão. Eu quero, eu não quero isso. Então, eu estou adubando, estou acrescentando algo. Agora, eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia estar irrigando. E a irrigação é melhorando o que já existe. é trazendo mais nutriente pro que já existe. É dando mais vida pro que já existe. Eventualmente, eu não preciso acrescentar. Eu tenho que mudar uma visão, mudar um comportamento, mudar um olhar. E o terceiro, que pra mim, talvez, é o mais importante, que é podar. Ó, não sei se você sabe, mas dentro de um ciclo de uma parreira, que é a que faz a uva, se não tiver a poda, ela não entrega o cacho. cortar faz parte da equação. O Brasil, inclusive, é reconhecido mundialmente porque é o único país do mundo que fez um processo chamado dupla poda. Ele engana a parreira. No hemisfério, só pra vocês terem uma ideia, um parênteses aqui. No hemisfério sul, onde a gente está, a colheita da uva, ela vai de janeiro a março. Só que o que você tem de janeiro a março? Você tem chuva. Essa chuva toda vai fazer o quê? Vai ter mais água. Se tem mais água, a raiz é canudo. Vai ter uma uva com mais água. Mais água, o vinho mais ralo. Falando de maneira simples. O que esse cara brasileiro fez? Ele foi lá e criou uma dupla poda. Então, você precisa podar pra começar a nascer o broto. E vai em fevereiro, vai chegar, vai chegar, vai chegar, poda de novo. Aí ela fala, eita, podou de novo. Eu vou soltar de novo o broto. Sabe o que ele fez? Ele jogou de janeiro pra julho a colheita. Olha que coisa maluca. Aplica na tua vida pessoal essa brincadeira que eu tô falando aqui. Às vezes, sem poda, não tem mudança de vida. Vai continuar na mesma. O problema é que homens e mulheres têm dificuldade de podar coisas. Porque podar coisas significa estar com a cara estampada. Podar coisas significa o julgamento do amiguinho do lado. Às vezes, seu próprio irmão te julga. Porque você é uma pessoa que teve várias relações e não dá certo. Será? Ou eu tenho que viver uma vida de faz de conta, de Instagram, de Facebook, pra todo mundo achar que eu sou o cara mais feliz do mundo. Entende, Helene? É profundo isso. Sim, isso é muito profundo. É você se permitir também, de certa forma, começar a se moldar. Se permitir e liberar aquilo que não tá fazendo mais sentido. Exato. Mas é muito menos sobre se moldar. O moldar, ele é a consequência de uma ação. Qual que é essa ação? Posicionamento. E aí, falando de posicionamento, assim, eu acho que é importante, como o assunto é muito vasto, vamos fazer assim, a gente vai finalizar agora falando de algumas dúvidas que o pessoal tem e tal. O que ela tá dizendo, pessoal, é o seguinte, você fala demais, segura um pouco aí que eu vou fazer as perguntas pontuais. Porque a gente vai ter um próximo episódio, que esse próximo episódio vai ser muito mais prático. Tá bom. Aí a gente vai trazer coisas assim pro dia a dia mesmo. Então assim, conceitualmente, que é uma dúvida até que eu tenho, a coisa da mulher, a diferença entre mulher alfa, tem o homem alfa, o homem beta, e a mulher no polo masculino ou no polo feminino. Isso. A mulher alfa é a mesma coisa que a mulher no polo masculino? Total. Total. A mulher alfa, na verdade, ela é aquela pessoa que ela tem as mesmas condições e características de um macho alfa. Então ela é detentora de poder e recursos, ela tem uma liderança muito forte. Essa liderança faz com que quando ela abre a boca pra falar, as pessoas queiram segui-la, ela tem um certo nível de influência pela liderança dela. Busca na tua memória enquanto eu vou falando mulheres que estão nesse lugar. Quando abre a boca, as pessoas param pra ouvir e querem segui-la. A liderança é muito forte. O segundo item é a beleza. Não é a beleza necessariamente do skincare, mas é a saudabilidade. É o quanto que você passa a imagem de saudável, de estar bem, o quanto ser cheirosa, o quanto encantadora, o quanto charmosa. Tem mulher que não é bonita, mas ela é extremamente charmosa. É o segundo item, a beleza. O terceiro item é a habilidade de conhecimento. Tem mulher que tem muito mais conhecimento que homem. É muito. Inclusive, elas estudam mais que os homens. Então, esse daqui é a mulher que tudo que faz, faz com maestria. Se ela vai fazer uma apresentação, ela é foda na apresentação. Se ela vai fazer um Excel num trabalho, ela é a melhor do Excel. Isso é maestria. E por último, a atitude, o comportamento. Que é, tem que tomar a atitude, ela vai lá e toma. Essa é a mulher alfa. O macho alfa é o mesmo, exatamente a mesma coisa, os mesmos atributos. Exatamente o mesmo. Só que o problema é quando essa mulher alfa, e ela é essa mulher alfa no trabalho, porque é legal mesmo, e eu acho que tem que passar o carro no cara que está lá, moscando lá mesmo e tal. O problema é quando essa mulher alfa, ela é alfa em casa também. Porque se ela vier com esses mesmos atributos em casa, o que vai acontecer? Esse cara vai ter que se sujeitar a ela. E se sujeitar a ela, significa deixar que ela lidere. E toda mulher que lidera 100% na sua casa, perde a admiração pelo homem que ela tem. E aí é por isso que acaba. Isso acaba. E da mesma forma, ela também perde a admiração. Ele perde a admiração dela e ela perde a admiração dele. É. Não, ele não deixa de admirá-la. Muito pelo contrário, porque provavelmente o cara que está nesse lugar, ela é a única dele. O que significa a única? A única foi um conceito criado por Haroldo Tomás nos Estados Unidos, que eles chamam lá de Uniquid. O que é isso? É o cara que olha pra você, Elayne, e fica assim, nossa, Elayne, meu Deus, você é tudo que eu esperava na minha vida. Eu não sei viver sem você. Nós somos alma gêmea e você é a coisa mais importante pra mim. Eu não me vejo nunca sem você. Você é minha única. Toda mulher que está nesse lugar, no primeiro momento, ela acha top. Porque é fofo. Vocês usam esse termo, inclusive. é fofo. Nossa, como ele é carinhoso. Como é fofo isso. O problema é que no tempo fica pedante, fica chato. Você não aguenta um cara desse. Ó, tem mulher que eu atendo que ela viaja muito. E o marido liga pra ela toda viagem pra perguntar se o travesseiro tava fofo do jeito que ela gosta. Pra saber se o ovinho de manhã era um ovo mexido do jeito que ela gosta. Pra saber se tá sol e se ela saiu com a roupa correta. Socorro o homem desse. Preguiça! Isso é verdade. Entende? Porque cansa vocês de alguma maneira. Eu tava esses dias numa loja e uma das atendentes da loja me reconheceu pelas redes sociais, né? Ela falou assim, cara, quando você entrou eu achei que você era meu cliente, mas falei, nossa, que cuzão. Ele, né? Porra, ele já é meu cliente e ele não vai vir aqui. Ela não atrelou que eu era o cara que ela via nas redes sociais e tal. Depois ela falou, ah, lembrei de onde eu te conheço na rede e tal. E aí veio a gerente da loja, porque esse meu tema é tão cativante que as pessoas param pra ficar ouvindo, né? E era uma loja que só tinha mulheres, cara. E quando eu me vi, estavam elas todas assim rodeadas por mim, assim de mim, assim, rodeadas perto de mim e elas ficavam perguntando coisas. E uma delas me chamou muito a atenção que era a gerente da loja. E ela falou assim, Wagner, eu tô com esse cara há 20 anos. Cara, é assim, ó, se ele me liga e eu não atendo, daqui a pouco tem 10 ligações, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 30. Cara, mas fica bem, eu tô atendendo. Era uma loja de joias. Eu tô atendendo que eu vou vender um anel, um brilhante, não sei o quê. Cara, deixa eu fazer. Depois, quando eu terminar, eu te procuro. Olha o nível de dependência desse cara. Olha o nível de insegurança desse cara. Porque eu sei que acontece por trás, por trás é o cérebro dele dizendo, olha, será que ela tá com alguém? Olha, será que ela tá fazendo alguma coisa e ela não tá... E você vai entrando numa bola de neve, numa bola de neve gigantesca. Entendeu? E aí, quer dizer, o que a gente percebe, realmente, isso é muito irritante porque é cansativo, Cansa. E é o que você falou de você começa a perder o respeito. Total. E não só perder o respeito, é que parece que você tem um espaço tão grande com a pessoa que o que você fizer, ela vai aceitar. Exato. E aí, começa a passar um processo de... Ah, ele não se respeita o suficiente. Muito. Né? Ó, quer ver uma coisa? Tá bombando na internet aí, eu não vou falar o nome porque eu não quero ficar depois num looping de, ai, falou, não sei o quê. Mas tá bombando na internet uma grande influenciadora de nutrição que ela tem lá os seus milhões de seguidores. Quando eu a conheci pelas redes sociais, em 2018, talvez, ela dizia assim, separação não é opção. E aquilo chocava o público dela. Porque como assim não é opção? Porque eu não separo e não existe como separar. Pode acontecer o que acontecer e não tem separação. Em 2018. Hoje ela tá cagada, separada, tá na depressão, tá postando vídeo, fazendo um monte de feiura na internet. Olha aí, olha, olha a dificuldade que você tem se você não manter uma certa linguagem coerente com a tua atitude no tempo. Porque as pessoas tão te olhando. Sim. Então, você tá passando uma mensagem pro teu marido que, cara, ele pode fazer o que ele quiser que você vai estar lá do lado dele e dane-se. Segundo ela... Isso é muito verdade. Muito verdade. E segundo ela, sabe o que ele começou a fazer? Ele se enfiou na prostituição. Ele é paputeiro. E ela ficou tão, tão rica na internet. Pra você ter noção, ela vende curso na internet a seis, sete pau a cabeça. E ela detona. Vende um montão. Então, ela ficou tão, tão rica com ele. Eu me lembro no começo, eles nunca... Quando eu comecei a acompanhar lá, lá atrás que eu vi alguma coisa, é porque ela era de direita, naquela época eu tava vendo algumas coisas e tal. Então, quando eu comecei a acompanhar, eu achava aquilo forçado demais já. que era assim... Existe um certo limite pro cara que cria conteúdo na internet de não ficar expondo a vida dele, sabe, Elaine? Sim. você tá passando uma mensagem pra ele que ele pode fazer tudo, que existe uma certa dependência emocional tua, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai cagar na tua cabeça. Foi o que aconteceu ali naquele caso. E eu acho que isso é muito recorrente, né? Muito recorrente. Muito recorrente. Muito recorrente. Se você olhar o caso dela, você vai falar assim, meu Deus do céu, cara, eu já dizia em 2018 que isso ia acontecer. Eu virava pra Angélica e falava assim, Angélica, minha mulher, falava assim, Angélica, não tem como essa relação dar certo, assim como eu acho a mesma coisa do fortão da internet lá que vive dizendo que a mulher dele é tudo pra ele e ele morreria por ela. Não tem como dar certo. É um nível de dependência que reputa que joga na mão do outro a responsabilidade por duas vidas. A sua e a minha. É muito pesado, né? Pesado. Muito peso. Pesado. Cadê a estabilidade? Perceba? Percebe? Então o VSM não tem a ver com o tamanho do meu braço, o tamanho da minha conta. Tem a ver com a minha atitude. Que tipo de mensagem eu tô passando nesse lugar? Assim, olhando, o casal, ele precisa pensar acho que no yin e yang, né? Que é um complemento ali. Tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? Total, total. E eu não tô aqui fazendo apologia a não, não ame a sua mulher porra nenhuma. Eu abro a porta do carro pra mim, é todo dia. Depois de quatro, cinco anos junto com ela eu abro a porta do carro. Entende? Eu trato bem minha flor, minha princesa dou presente o caramba. Mas por que eu tô nessa relação? Porque eu entendo que ela entendeu o papel dela e eu entendi o meu. Então se eu deixar de fazer o meu papel em algum momento essa cobrança vai chegar. A mesma coisa do lado dela. Então esse certo equilíbrio é legal. E eu não tô aqui dizendo que a minha relação é perfeita, não. Porque não existe relação perfeita. Inclusive nós tivemos um problema recentemente. Então não existe relação perfeita. Agora o que existe é o teu posicionamento enquanto homem enquanto mulher pra aceitar ou não o que tá rolando naquela relação. Às vezes a gente se sabota. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é o mais importante. Sabe o quê? A fidelidade a você mesmo. A tua fidelidade principal não é ao Johnny. É a você. Depois ao Johnny. E o que significa a fidelidade a mim? Ah, quer dizer que se eu tiver vontade de ficar pegando os caras eu vou pegar? Não é disso que eu tô falando. É o respeito que você tem que ter com você. Os teus princípios. O que você tolera. O que você não tolera. Entende? Com certeza. Ó, vou pegar mais um caso pra poder explicar. Eu gosto de falar dos casos. Mesmo... Vamos pegar esse caso e a gente finaliza esse episódio. Tá bom. Beleza. Ela tá me dizendo que eu tenho que terminar, hein? Beleza. Então, olha esse caso. Uma mentorada minha ela tem três filhos que vai de oito a treze. E ela morava no interior de São Paulo. E ela conheceu um cara que esse cara começou a tratá-la. Era um cara que fazia algum... prestava algum serviço pra ela. E ela solteira com os três filhos lá no interior do que ela morava. Em seis meses eles se apaixonaram e ela acabou saindo largando tudo lá no interior e vindo pra casa dele aqui na Paulista sei lá aqui no centro de São Paulo. Cara e tudo que ela vinha falando pra mim era assim ele não gosta das crianças ele trata as crianças mal ele dá respostas ríspitas pras crianças. Aí eu virei pra ela e falei assim tá claro pra você que ele comprou entre aspas ele queria você e não as crianças as crianças são um adendo que quando ele se deu conta que existe um adendo que aquele adendo dá um certo trabalho quem é pai sabe como é que é criança não é fácil cara imagina dois da mesma idade adolescente e tal é difícil mesmo e aí ele falou e o que eu faço com isso agora? Aí o mecanismo de defesa dele é dar cancetada nas crianças porque ele tem que bater em alguém aí ela virou pra mim quando eu terminei de falar essa frase ela virou pra mim e falou assim não ele ama os meninos eu falei é mesmo ama? claro que ele ama ele diz o tempo inteiro que ama os meninos que ama e ama e que ama aquela condição familiar nossa aí eu falei pera um pouquinho olha pra mim aqui na câmera a gente tava virtual né olha bem no meu olho em quem você quer acreditar? no ele que fala ou no ele que faz? você acredita em que? no que você tá vendo ou no que você tá ouvindo? percebe? então isso é posicionamento eu tô falando isso por quê? porque a gente vinha de uma linhagem aqui dizendo que posicionamento é importante né independente do outro o meu posicionamento é importante então você tá nesse lugar que o cara não trata bem os teus filhos você acha que essa relação vai dar certo? e se você só tem seis meses seis meses é o ápice da paixão do sexo frenético aquela coisa toda imagina se tá assim com seis meses imagina que quatro anos vai esperar o quê? o teu filho entrar no mundo das drogas porque tava vivendo uma coisa zoada em casa e não consegue ficar em casa porque não tem relacionamento e depois você fica com esse peso nas tuas costas entende? não, com certeza e isso como você falou é posicionamento posicionamento entender o que você aceita e não é fácil tá eu ó até pra deixar claro aqui vou fazer um disclaimer importante não tô aqui como cagador de regra que eu sou o master cara que se posiciona não é isso eu passo pelos meus conflitos de posicionamento também e eu Wagner o problema é que eu tô o tempo inteiro observando isso e eu me posiciono entendeu? o Johnny que é teu marido já me viu se posicionar várias vezes e rasgando porque eu me cobro do posicionamento tá bom boa parte daquilo é inato mas se eu percebo que se de alguma maneira eu tô entrando na narrativa e não me posicionei eu tento ficar olhando na linha de buscar com a enxada o que eu tô fazendo cagado aqui porque não tá legal e você vai lá e se posiciona perfeito esse assunto assim é muito bacana eu acho que tudo que a gente falou é uma base de realmente de olhar pra você e pensar poxa o que eu tô fazendo que eu não tô me posicionando quer dizer se a coisa não tá boa não é pelo outro é talvez pela minha falta de atitude é claro olha pra você né sim e aí pessoal o que a gente vai fazer a gente vai encerrar esse episódio como eu falei são dois episódios porque aqui a gente tá falando mais a base o conceito e o próximo a gente vai falar especificamente assim das principais dúvidas realmente que o pessoal tem na prática que aí vem de relacionamento quem quer conquistar quem quer ser conquistado quem quer resolver então a gente vai falar muito sobre isso no próximo episódio então fiquem ligados tá muito obrigada Wagner obrigado você e fiquem ligados no próximo episódio pessoal até lá obrigado valeu tchau tchau tchau